Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os 30 nuclear waste que são aqueles barris que ficam debaixo da água Eu fiz um vídeo aqui inicialmente, galera, mostrando como é que vocês ganham dinheiro com isso aqui Foi a primeira parte desse vídeo aqui, lá vocês podem ver como é que vocês fazem pra ganhar dinheiro com cada um deles que vocês panham, beleza? Então eu aconselho a vocês antes de sair apanhando esses barris de resíduos tóxicos Eu aconselho a vocês primeiro de comprar lá a propriedade que vai dar dinheiro pra vocês Como vocês podem ver ali em cima, eu acabei de ganhar dinheiro Então esse foi o primeiro, também no vídeo que eu fiz, eu vou colocar no link dele na descrição pra vocês Também tem os 15 primeiros barris que eu apanhei pra assim a gente fazer 30 Esse é o vídeo número 2, como eu falei já no início E com esse vídeo aqui a gente termina, beleza? Então bora lá, esse aqui é o segundo que a gente vai apanhar Bem simples Vamos apanhar o próximo Esse aqui é o nosso próximo, nessa localização aqui Eu não sei, galera, se vocês, por exemplo, apanhar todos e depois ir lá e comprar a propriedade, se vocês vão ganhar dinheiro Por isso aconselho a vocês a comprar a propriedade primeiro e só depois é que vocês vêm aqui apanhar isso, beleza? Pra vocês ganharem logo dinheiro, logo de início A propriedade, galera, eu mostrei, como eu já falei, eu mostrei no vídeo anterior Quando é que ela fica e como é que vocês apanham, beleza? Esse aqui é o nosso próximo, tá ali de dentro, eu vou sair daqui Do submarino, a gente sai e ele sobe, a gente tem que voltar lá em cima e apanhar ele O nosso próximo vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Bora até lá Chegando aqui, ele vai estar aqui embaixo Vou adiantando o vídeo porque esse aqui é lento pra caramba E é esse aqui De boa Bora pro próximo Nosso próximo, galera, vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Bora até lá Então, vou ligar aqui a luz E vocês vão encontrar aqui Vamos um pouquinho, olha ele ali Beleza, bora pro nosso próximo Nosso próximo vai estar nessa location que eu tô mostrando aqui a vocês Bora lá Apanhar mais um Vocês vão vir pra aqui, vocês podem acender a luz E agora vocês vão encontrar aqui no chão, olha ele ali piscando Vou apanhar o bichinho De buenas O nosso próximo, galera, vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Bora lá apanhar ele Então, basicamente É só vir pra aqui E vocês apanham ele aqui embaixo Beleza? Bora pro nosso próximo Nosso próximo Nosso próximo vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Aqui, bora lá Vamos aqui em frente Vou pôr aqui luz pra gente E vocês vão encontrar ele aqui atrás dessa pedra Beleza, 24 Bora pro 25 Nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Ele tá aqui embaixo Olha ele ali piscando Dá pra apanhar? Dá Deu Boa O nosso próximo vai estar nessa localização aqui Bora lá então Tá bem escuro aqui Você não enxerga nada E ele tá ali piscando na frente Mesmo com luz Como vocês podem ver Não enxerga nada Bora pro nosso próximo Bora pro nosso próximo que vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Aquele ponto vermelho é um tubarão vindo atrás de mim E vocês vão encontrar aqui Olha ele ali Só apanhar o bichinho Bora pro nosso próximo O nosso próximo vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Bora até lá Basicamente procurar ele aqui no chão E vocês vão encontrar aqui na frente Bora pro nosso próximo Nosso próximo galera vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Bora lá Então agora é só descer aqui E vocês vão encontrar o bichinho aqui embaixo Continuar descendo Olha ele ali já piscando Assim é muito lento pra descer Vou vir pra aqui E agora a gente vai descer Desce, 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 desce Vou bater ali um pouquinho Agora mexo de descostas Vou descer de descostas e já apanhei Beleza Tamo quase terminando galera Nosso próximo vai estar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Bora lá apanhar ele Tá ali embaixo Vou aqui assim mesmo E a gente apanhar ele Beleza Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa Vou apanhar esse bichinho que tá aqui E fui Tchau 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 Tchau